Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com a linguagem C, a gente vai fazer um projeto diferente, vamos fazer um tower defense utilizando a biblioteca alegro, vou entrar aqui no google, vou baixar as imagens, na verdade estou mostrando como fazer né, vou digitar aqui pokémon, qualquer coisa, vou pegar as imagens semelhantes aqui, só vim desse cantinho para fazer um cenário, a imagem que eu peguei é essa daqui, ok, em cima são as telas do nosso jogo, nosso tower defense, aqui eu escrevi dark defense né, que é o nome dele, que é meio de terror e usei o paint para isso né, bem simples, belezinha, vamos abrir um documento aqui, um projeto do alegro, vou chamar de tower defense, vai ser em C++, ok, salvar ele aqui uma pastinha, chamar de tower defense também, tudo que a gente já fez no tutorialzinho passado né, pegar aqui o arquivo padrão, copiar e colar, belezinha, já mostrei como fazer e já deixei o link para baixar também, ok, beleza, vamos salvar aqui na pastinha, ah, era para ter salvo no search, depois a gente faz isso, testei aqui, abriu a nossa janelinha azul, iniciando aqui a gente vai instalar um mouse, instalar um mouse, ok, para poder controlar as torres com o ponteiro do mouse, vamos criar uma variável booleana aqui que vai ser o game, vou passar ele para falso, não está começando o jogo ainda, beleza, vou incluir a biblioteca strings e utilizar o use space name, para a gente poder utilizar o std, né, standard, jóia, jóia, bom, vamos começar criando um endereço nas nossas telas, eu podia fazer ponteiro para todas elas, mas assim é melhor né, que eu só uso uma variável para trocar um endereço, trocar string, vai ser ponto, ponto, barra, img, barra, sena 1, ponto, bmp, a nossa imagem lá, eu estou me adiantando de novo, beleza, vamos aqui na pasta, criar duas pastinhas, uma vai ser o search e a outra vai ser a img, né, das imagens, vou colar aqui todos os documentos aqui dentro do search, tem que fechar o programa para isso, vou colar as imagens, são quatro imagens, aqui vai ser a nossa introdução, aqui vão ser os nossos itens, aqui vai ser os nossos cenários, por enquanto só dois, só para a gente fazer um teste, ok, o sistema vai ser bem legalzinho, vou passar o draw sprite aqui para baixo e vamos começar a desenhar, buscar as imagens na verdade, né, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o ponteiro do mouse, utilizando aqui Masked Plate, primeiro eu vou pegar o endereço, né, se eu criar aqui o ponteiro, tipo bitmap, de imagem, vão ser os itens, né, o ponteiro está lá nos itens, isso é igual a luz bitmap, colocar o endereço aqui, eu posso colocar o endereço com a string, que eu vou fazer isso mais para frente, tem que pôr o ponto data, ok, data de minúsculo, assim vai funcionar, só que não é essa imagem que eu quero, vou continuar aqui, Masked Plate, tem que colocar a fonte, que é de onde a gente vai tirar o desenho, e itens, para onde a gente vai desenhar, que é o buffer, a posição do desenho na tela, no caso eu vou pegar o primeiro, então é zero, a imagem aqui embaixo, né, os ponteiros do mouse, 478, posição x do mouse, mouse underline x, mouse underline y, a largura e a altura da nossa imagem, né, beleza, finaliza aqui, ponto e vírgula, assim, deixa eu trocar o endereço aqui, né, são os itens, ponto, ponto, barra, img, barra, itens, itens.bmp, né, imagem de tipo bmp, vamos testar agora, joia, joia, está aí o nosso ponteirinho se movendo, baixei no Google Imagens também, a gente pode desenhar o nosso próprio, que nem eu fiz no tutorialzinho passado, agora a gente vai criar mais um documento, para a gente poder colocar os objetos, né, criar os objetos, vai ser classe, obj, público, a mesma coisa que eu fiz ali para os botões, eu só vou adicionar um dir, que é a direção, que os nossos inimigos vão se movimentar, aqui embaixo eu vou colocar o get e o put, que é quando eu pegar a torre, ok, colocar os itens aqui, passar os valores com underline, como a gente fez para os botões, o pessoal já está craque aí, aqui eu vou passar os valores para a direção, para o get e para o put. se não der valores para eles, dá erro aqui, né, a gente está dentro da classe, ok, o programa não vai saber o que tem dentro, finaliza aqui com a chavinha, vamos criar aqui a função que mostra os objetos, chamar ela de show, ela vai receber o nosso buffer, e vai receber a fonte, o source, da onde vai tirar o pedacinho da imagem, a gente vai utilizar o Masked Bleach também, só colar os mesmos valores que a gente fez ali para os botões, né, a mesma coisa, source, buffer, wx, wy, x, y, largura e altura. Vou criar também uma função para colisão, que a gente também fez para o botão, né, tipo booleana, hit, vai receber a posição x e y do mouse, todos de tipo inteiro, essa chavinha aqui, com essa chavinha, põe em ponto e vírgula, e eu vou colar aqui o return, né, a gente acabou de fazer, ok, prontinho a função de colisão. A gente tem que compilar, né, dar um nome aqui para o nosso documento, chamar de jbj, de tipo header, tipo h, é isso aí, só salvar. Belezinha. Ok, vamos para o nosso documento principal, vamos estar incluindo o nosso objeto, mas antes eu vou incluir também o nosso vector, que a gente vai estar utilizando algumas instruções que tem nele. Faltou o e aqui. Para incluir o ponto h aqui, a gente tem que pôr entre aspas, né, porque é o documento que está na mesma pasta, obj.h, pode ser de minúsculo, vou deixar de maiúsculo, que é o certo. Belezinha, vou criar uma função aqui, para a gente poder criar um novo objeto, uma nova torre, chamar aqui de new tower, ela vai receber um parâmetro de tipo inteiro, que vai ser qual a torre, qual o tipo de torre que a gente vai, querer gerar, né, escolher. Vou fazer isso depois. Belezinha. Continuar aqui. Agora a gente vai aprender uma coisa nova. Eu ia fazer um tutorial disso, mas deixa para mais para frente. Vou fazer um vetor de objetos, obj. Asterisco, porque é ponteiro, né, que vem na frente. Vou dar um nome aqui, vou chamar de tower. Bacana, ele já girou um vetor para a gente. Só que a gente tem que criar os objetos, né. Vamos criar a funçãozinha para isso. Para não ter que ficar fazendo toda hora. Só chamar a função. O void, new tower, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui a gente coloca um parâmetro de tipo inteiro. Vou chamar de type. É o tipo, né. Belezinha. Essas aqui são as nossas torres. A gente tem que pegar a posição dela, a altura e a largura. Quatro valores, né. O pessoal já está craque aí. Beleza. Então, primeiro a gente tem que declarar um objeto. Vamos criar uma, para poder multiplicar, né. obj, ponteiro. Vou chamar aqui de TW, né. Tower. TW igual a new object maiúsculo, né. Aqui eu coloco os atributos. A posição WX, WY. WX aqui é zero. Os objetos estão no cantinho. A posição WY, 288. A posição X, vou colocar lá no cantinho. A posição Y, 150. O tamanho de 90 por 84. E essa aí é a nossa primeira torre. Primeira torre vai ser a mais fraca, depois vai subindo. Só que elas vão custar um valor, gente. Tem que ter um certo dinheiro. Ok. Nosso objeto aqui é o tipo Tower. Ele que vai ser o multiplicador, né. Vou utilizar o Tower.push, underline, back. Ou seja, vou estar adicionando mais uma torre. Coloco aqui o objeto TW. Ele já está criado, já está posicionado. Então agora a gente multiplica ele. Ok. Deixa eu ver aqui na imagem. Está tudo certinho. A primeira, a segunda. A torre que eu estou pegando é essa pequena aqui. Ok. Vou pegar a posição dela aqui. É 228. Acá, 228. Belezinha. A gente precisa chamar a função uma vez, para criar pelo menos uma torre. Ok. Então eu vou colocar aqui, antes de começar o jogo, vou chamar a função e vou enviar o zero. Só como teste. Beleza. Aqui eu vou desenhar, né. Fazer, exibir a nossa torre. Um atributo show. Então vai ser tower. É a primeira, né. Posiçãozinha zero. Que aponta para a função show. Tem que pôr o buffer. E enviar a fonte, né. A imagem principal. Vai ser os nossos itens. E itens, né. De imagem. Vamos testar. Ah, sei. Eu preciso alterar a resolução aqui, né. Está 800 por 600. Vou colocar 1280. Bem grandona. Por 720. Ok. Agora vai aparecer. Beleza. Lá no cantinho, né. Meu santo e pouco. Funcionou o nosso objeto aí. Apareceu. Vamos criar uma tela de início, né. Para começar o jogo. A gente coloca uma logo. O que a gente quiser aí. É só um exemplo. Se o game for falso. Ele é falso lá em cima. Então ele vai exibir. A nossa tela de abertura. Para o sprite. Buffer. Está exibindo aqui. A imagem da intro. Deixa eu criar o ponteiro aqui. Tipo bitmap. E intro. Load bitmap. O endereço. . 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 Vamos testar. Já é jóia. Só como exemplo, né. Depois a gente tira. Depois a gente faz isso. Eu vou passar até o game aqui para true. Vou deixar isso para mais tarde. O final. Vou voltar aqui. Voltou. Nosso desenho. Beleza. Caso não. Caso não. Caso não esteja na introdução, né. O game. Se o game for verdadeiro. Ele vai exibir para a gente. As nossas cenas. Nossos cenários. Deixa eu criar aqui também. Tipo bitmap. I, né. I cena. E inicialmente eu vou colocar a nossa cena 1. Vamos testar aqui para ver. Aqui. Eu tenho que trocar para ir cena. Vamos testar. Joia, joia. Está aí o nosso cenário. Está aí a nossa torre. Nossa primeira torre. E agora a gente vai multiplicar as torres. Só que não podem ser iguais, né. Tem que criar vários tipos. Por isso que eu criei a variável type. Beleza. Bom. Se a posição for zero. Vou utilizar o switch aqui para isso. Vai ser o primeiro caso. Caso for zero. Vai mostrar a nossa primeira torre. Ok. Vou copiar os demais casos. Caso for um. Vai ser a segunda. Dois a terceira. E assim por diante. Tanto que o pessoal quiser pôr. Eu vou colocar aqui. Apenas quatro. Ok. Finaliza aqui com o break. Quando você encontrar o que você quer. Colocar o break aqui em todas. Já é joia. Essa última aqui não precisa pôr break, né. Mas eu vou colocar para se acaso. Adicionar mais um. Ok. Porque ela é o último caso. Não tem como errar. Então ele vai estar criando vários itens para mim. Eu tenho que colocar todas as posições das minhas outras torres, né. 120. Que é a posição. W, Y. A W, X. É sempre zero. Porque é a primeira, né. Fica lá no cantinho. Na posição zero. Zero. 315. A posição X. É um pouquinho para frente. Porque elas são maiores. Outras são menores, né. Isso aí. A posição Y vai mudar. Primeira 150. 240. 350. E outra. Elas vão ficar uma embaixo da outra. Ok. Ficar descendo. A altura e a largura também são diferentes. Aqui é 92. Aqui é 78. E a altura. 74. 102. 117. E 162. Os valores eu peguei lá na minha imagem. Aqui, ó. Ok. Essa primeira aqui, por exemplo. 0, 0. 0, X, 0, Y. Tem o tamanhão dela aqui. Tem as demais. Só pegar os valores aí. Ok. Isso aqui é só um exemplo, pessoal. Pode colocar coisas mais legais, né. Aqui eu copiei tudo da internet. Para não ter que desenhar. Bom, eu estou chamando uma torre. Torre primeira. A torre zero. Então, eu vou criar um laço for aqui. Para a gente exibir todas elas. Todas as quatro torres. Ok. Ao invés de enviar o zero, eu vou enviar o I. Então, vai criar a zero, um, a dois e a três, né. Tá aqui. Quatro casos. E para poder exibir também, eu tenho que usar um laço for. Ou colocar as quatro, um embaixo da outra, né. Que não é muito habitual. Beleza. O I começa com zero. E ele vai ser até o máximo de torres. Que é o tower.size. Ok. Bacana. E mais, mais. Então, se eu tiver dez torres, ele vai contar dez vezes. Como eu tenho quatro torres, ele vai contar até quatro, né. Até menor que quatro. Vamos testar para ver. Joia, joia. Aí, as nossas quatro torres. Alinhadinhas. Posicionadas. Prontas aí para a gente usar. Só que a gente tem que fazer o sistema ainda. Vamos fazer o sistema de arrastar as torres. Levá-las para o nosso cenário. Depois a gente vai criar inimigos e assim por diante. É isso aí. Espero que o pessoal tenha entendido. Tenha gostado. Eu fiz esse joguinho para o Python. Mas eu acho que com o C fica mais fácil de explicar. Até a próxima, galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri